Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, você tem pena de Fernando Alfonso Collor de Mello? Tenho, não é que eu tenho pena, como ser humano eu acho que uma pessoa que teve a oportunidade, que aquele cidadão teve de fazer alguma coisa de bem para o Brasil, um homem que tinha ressalto da grande maioria do povo brasileiro, ou seja, e ao invés de construir um governo, construir uma quadrilha como ele o construiu, me dá pena, porque deve haver qualquer sintoma de debilidade no funcionamento do cérebro e do Collor. Efectivamente eu fico com pena porque eu acho que o povo brasileiro esperava que essa pessoa pudesse pelo menos conduzir o país, se não a solução definitiva, pelo menos a indícios de soluções para os graves problemas que nós vivemos. E lamentavelmente a ganância, a vontade de roubar, a vontade de praticar corrupção fez com que o Collor jogasse o sonho de milhões e milhões de brasileiros por terra. Mas de qualquer forma eu acho que foi uma grande lição que o povo brasileiro aprendeu e eu espero que o povo brasileiro em outras eleições escolha pessoas que pelo menos eles conheçam o passado. Essa pessoa se chama That's Why I've Killed The President. That's Why I've Killed The President. É que eu vou cair de morrer ease e milhões de brasileiras e milhões de famílias A forma mudança que eu نہیںoshi, sim, não vai ficar com o peito de nearer ali em alguns E aí 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 E aí